Olá pessoal, aqui é Mike Shea da Casa de Davi e eu estou começando uma nova série para falar com vocês sobre um assunto, o avivamento. Mas antes eu gostaria de compartilhar com você alguma coisa pessoal que me leva a abordar esse assunto com vocês. Em primeiro lugar, eu sou fruto de um tempo de avivamento do Senhor e eu tenho experimentado avivamento pessoal. Deixa eu falar do meu testemunho. Eu me converti em 1972 e isso é o período do Jesus Movement, que todo mundo está relembrando agora até com um filme que saiu sobre Lonnie Frisbee, que foi a pessoa que Deus usou do movimento hippie, paz e amor, e Deus cativou o coração dele, ele teve uma experiência de conversão e aí isso dá um início a um movimento em que muitos jovens, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, começaram a se converter. Parece que esse foi um mover de Deus, vamos dizer, em resposta às guerras que tinham acontecido no mundo. A primeira guerra, a segunda guerra, depois guerras menores, mas em relação aos Estados Unidos, naquela época, a guerra de Vietnã. E os jovens dessa época estavam se revoltando contra essa guerra, e aí partindo para drogas, uma impureza total na área sexual. Isso deu em sejo aquele encontro de Woodstock em 1969. Aí Deus começa justamente nessa época, o Jesus Movement, e nessas ondas, à medida que isso vai atingindo as igrejas históricas, naquela época que eu era católico, isso acaba atingindo as igrejas protestantes, também católicas, justamente com o mover de conversão e também a questão do batismo com o Espírito Santo. E em 1972, eu vivendo uma vida religiosa, vivendo com o temor de Deus, e vivendo também um início de partir para essa vida dos jovens daquela época. Eu posso dizer para você que o Senhor me pegou, me salvou justamente na hora que eu ia, eu vou usar a palavra, desandar para o lado do mundo, me encaminhar para viver numa vida de pecado. E justamente nessa hora, como eu tenho falado no meu testemunho, eu fui convidado a participar de um trabalho para jovens, eu tinha 16 anos, trabalho para jovens numa igreja metodista perto da minha casa, alguns amigos me convidaram, e o pastor de jovens, toda semana, na quinta-feira de manhã, ele apresentava Jesus. Ele só falava sobre Jesus. Só. E não falava sobre igreja, ele não falava sobre religiosidade, ele não falava sobre outra coisa. Ele tinha tido uma experiência profunda com o Senhor, e ele estava compartilhando com os jovens da nossa cidade, Raleigh, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele estava compartilhando sobre Jesus. E eu posso dizer que aquele homem tinha Jesus como herói, ele tinha Jesus como alguém muito especial, e ele compartilhou essa paixão que ele tinha por Jesus conosco. E eu posso dizer, me contagiou. Já com o temor do Senhor, eu sabia a respeito do sacrifício de Jesus, mas aí eu tive uma experiência, numa quinta-feira de manhã, depois de ouvir, durante provavelmente uns dois meses e pouco, nessa manhã ele falou a respeito de Jesus, e diferente de muitas outras semanas, ele fez um convite. Eu não vou dizer apelo, porque ele não apelou. Ele só disse, eu conheci Jesus assim. E se você quiser conhecer Jesus, você pode fazer como eu fiz. E naquela manhã, orei, pela primeira vez, eu conheci o perdão do Senhor, pelos meus pecados, que eu sabia muito bem quais eram os meus pecados. O Espírito Santo tinha me convencido, eu tinha essa prática, como católico, indo no confessionário, semana após semana, eu fazia isso, vamos dizer, religiosamente, porque eu queria ir na missa, mas aí, em seguida da missa, eu resolvia voltar para a minha vida de pecado. E eu não preciso descrever para você, porque pecado é pecado, não importa o tamanho. O tamanho do pecado pode só falar do resultado na vida dos outros, mas, em relação à minha vida com Deus, o pecado me separou do Senhor. E nessa manhã, que ele fez esse convite, eu lembro que eu entreguei a minha vida, eu pedi para o Senhor me perdoar, dos meus pecados, e quebrar, esse ciclo, pecaminoso na minha vida. E ele quebrou isso. E isso iniciou, o meu avivamento pessoal. Foi nesse dia, que eu nasci de novo, nesse dia, eu pedi para o Senhor, se tornar o meu Senhor. Sim, Salvador, me salvar, do pecado, e me perdoar dos meus pecados, mas também, se tornar o meu Senhor. E eu tinha plena consciência, de que eu estava pedindo para o Senhor, orientar minha vida, a partir daquele momento. E eu sabia naquele momento, que a minha vida, nunca mais seria a mesma. Então, por isso, eu estou dizendo para você, eu sou fruto, de um tempo de avivamento, o Jesus Movement. Esse foi o início, do meu avivamento pessoal. Foi nesse momento, que eu percebi, que nos meus pecados, e nesse ciclo de pecado, conforme a palavra diz, eu era morto. Eu não tinha vida com Deus. Havia uma barreira, entre eu e Deus, conforme diz, em Isaías 59, versículo 2. Eu aprendi isso, vi isso na palavra, só que, além de saber, intelectualmente, havia uma revelação, do Espírito Santo, sobre isso, dentro de mim. Se eu posso dizer, no meu coração. E por que que eu digo, avivou, porque o Espírito Santo, pegou essa pessoa, morta, no pecado, eu, e ele me avivou, ao ponto de eu, poder ouvir a sua voz. Avivou, ao ponto de eu, me tornar sensível, à ministração dele, como Espírito de graça e súplicas, de gerar, quebrantamento no meu coração. Isso tudo fez parte, do meu avivamento pessoal inicial. Eu vou contar, ao longo dessa série, outros momentos que eu tive, em avivamento na minha vida, momentos que orientaram, a minha caminhada no Senhor, para eu chegar, por exemplo, onde eu estou hoje, ministrando, numa outra nação, falando uma outra língua, enviado pelo Senhor, para trabalhar com a igreja dele, na nação brasileira. Eu tenho tido uma alegria, muito grande, tem sido um privilégio, uma honra para mim, poder servir ao Senhor, dessa forma, e servir à igreja, dessa forma. Hoje se fala muito, sobre avivamento, parece que é um dos assuntos, do momento. avivamento. Agora, também, eu estou falando sobre isso, para você que não ouviu, em 1996, Deus falou, começou a falar comigo, sobre um avivamento, que Ele tem planejado, para a nação brasileira. Eu tenho ouvido do Senhor, que Ele tem preparado, algo muito especial, para a igreja brasileira, e isso em relação, um avivamento, em que a igreja brasileira, vai contribuir, com algo, que Deus está fazendo, nas nações, nos últimos dias. E com isso, eu quero te convidar, a não perder, nenhuma postagem, nenhum vídeo, que a gente vai falar, vai gravar, nesse tempo, porque, eu creio que isso, vai te edificar muito. Beleza? Deus abençoe você, e até a próxima.